Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo rápido aí para o canal, trazendo aí uma dica básica, que vai resolver uma dúvida que muita gente tem na hora que pensa em implantar um sistema solar em sua casa. O meu nome é Antônio Alaír, seja bem-vindo aqui ao canal. E já quero te pedir que se você não for um inscrito, se inscreva e ative o sino de notificações para receber todos os outros vídeos que a gente postar. E também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Hoje nós vamos lançar luz sobre uma dúvida que a maioria das pessoas tem quando pensam em implantar um sistema solar em sua casa. Qual sistema eu devo implantar? O sistema on-grid ou o sistema off-grid? Qual dos dois é mais vantajoso? O sistema on-grid é aquele que é anexado à rede da concessionária. Já o sistema off-grid é um sistema independente que o consumidor vai colocar na sua residência e que não tem nenhuma ligação com a rede da concessionária. Mas qual desses dois sistemas é mais viável? Qual dos dois sistemas é mais vantajoso? Normalmente quando a pessoa pensa em implantar um sistema de microgeração na sua residência, na sua empresa, no seu comércio, ele vai em busca de uma empresa especializada no ramo de energia solar. Geralmente essas empresas trabalham apenas com o sistema on-grid. E por isso, os profissionais daquela empresa jamais dirão para aquele consumidor que o sistema de microgeração off-grid tem vantagens ou que o sistema de microgeração on-grid não tem vantagens. Mas aqui eu não tenho compromisso com nenhuma empresa, não tenho compromisso com nenhum fabricante de equipamentos de energia solar. Por isso, a gente vai trazer aqui a verdade. Qual dos dois sistemas é mais vantajoso para você? Vamos começar falando sobre o sistema off-grid. O sistema off-grid, ele não é conectado à rede da concessionária. Ele é composto pelos painéis solares, cabos, disjuntores, controlador de carga, baterias, inversor de tensão e o sistema de transferência automática entre a rede e o seu sistema próprio. No sistema off-grid, você não depende da companhia elétrica. Por isso, se faltar energia, você vai manter o seu sistema funcionando e a sua casa abastecida. Não depender da concessionária que fornece energia é uma das grandes vantagens do sistema off-grid. Por isso, você pode implantar o seu sistema off-grid em locais onde não há energia elétrica. Outra grande vantagem do sistema off-grid está em relação à sua implementação. Por se tratar de um sistema próprio, você pode montá-lo gradativamente, reduzindo e dissolvendo os efeitos do alto custo de equipamentos de energia solar aqui no Brasil. Outra vantagem é que você não precisa de uma empresa especializada para fazer a montagem do seu sistema off-grid. Apesar de ter uma instalação complexa e exigir um nível básico de conhecimento em eletricidade, qualquer pessoa pode instalar um sistema off-grid se buscar essas informações que estão disponíveis aí na internet. Já o sistema on-grid é composto por painéis solares, cabos, string box, contendo aqui chave de acionamento mais fusíveis de segurança, o inversor de tensão para sistema conectado à rede, disjuntores e DPS. Lembrando que hoje você já pode montar o seu sistema on-grid utilizando micro-inversores que elimina a utilização de string box, disjuntores e DPS. A grande vantagem do sistema on-grid é que você não fica limitado à energia que você mesmo produziu. Sempre que você precisar consumir uma quantidade maior de energia, quando ligar, por exemplo, um equipamento que tem uma potência muito elevada, você terá essa necessidade suprida pela rede da concessionária. Outra vantagem que você vai ouvir aí das empresas especializadas em energia fotovoltaica on-grid é que o sistema on-grid valoriza o imóvel. Porque, na verdade, para você colocar o sistema off-grid em funcionamento, você precisa da homologação junto à concessionária. Para se conseguir essa homologação, você precisa contratar os serviços de uma empresa especializada e autorizada pela concessionária para que eles desenvolvam um projeto para o seu sistema de microgeração própria. A partir dessa homologação, a concessionária vai trocar o medidor e, se você vender esse imóvel, mesmo que você venha retirar o sistema de microgeração, o medidor vai permanecer e a pessoa que adquirir esse imóvel já está autorizada a instalar ali um novo sistema de geração própria dentro das especificações que foram homologadas no sistema anterior. E, por fim, a gente vai falar sobre as desvantagens do sistema on-grid e do sistema off-grid e quando cada um desses dois sistemas se torna viável. Bom, a grande desvantagem do sistema off-grid é a necessidade da utilização de baterias. Bateria ainda é um elemento muito caro e que tem uma vida útil razoavelmente curta. A notícia boa é que, com a ascensão dos mercados de carros elétricos no Brasil, a tendência é de que os custos com bateria se reduzam com a popularização das baterias de lítio. Outra desvantagem do sistema off-grid é que o consumidor fica limitado à potência oferecida pelos inversores. Hoje nós temos inversores com ampla faixa de potência, mas são equipamentos caros. Se você precisar, por exemplo, ligar um chuveiro elétrico no seu sistema off-grid, você vai necessitar de um inversor de, no mínimo, 6 mil watts de potência. Esses equipamentos são caros, mas a vantagem é que, como serão utilizados em um sistema próprio, você não vai precisar que ele seja homologado na ANEL e nem ter registro no Inmetro. Por isso, você pode importar pagando um pouco menos. Bom, já no sistema on-grid, a grande desvantagem é a dependência da concessionária. Isso significa que, se faltar energia na rede da concessionária, você não vai poder gerar energia solar e também não vai poder consumir a energia gerada, porque os inversores funcionam apenas quando estão ligados à energia da rede. Uma solução para isso é você implantar um sistema híbrido, como é o meu caso aqui. Ou seja, eu tenho um sistema on-grid com um pequeno sistema off-grid para suprir a minha necessidade de energia quando não há o fornecimento pela rede da concessionária. Outra grande desvantagem em relação ao sistema on-grid é o alto custo inicial. Como você precisa de uma aprovação da concessionária, o seu sistema precisa estar pronto quando ela chegar para fazer a vistoria. Por isso, você precisa fazer tudo de uma só vez. Além do mais, tem um custo aí com o projeto e a documentação necessária para fazer a homologação. Lembrando que hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o dólar está muito alto. E como no Brasil não se fabrica mais nada, todos os equipamentos utilizados em energia solar são importados. E importados a preço de dólar. No sistema on-grid, você precisa comprar os equipamentos aqui no Brasil, porque eles precisam ser homologados pela NEL e autorizados pelo Inmetro. E com o dólar nas alturas, o preço desses equipamentos aqui no Brasil está muito elevado. Diferentemente, no sistema off-grid, você não precisa da autorização do Inmetro e nem da homologação da NEL. Por isso, você pode importar os equipamentos pagando um pouco menos. O sistema off-grid é viável para pessoas com baixo consumo, para locais onde não há disponibilidade da rede elétrica, ou ainda para pessoas que têm um consumo moderado, mas apenas durante o dia. Se você tem um consumo acima de 200 kW mês, ou se o seu consumo é maior durante a noite, o sistema off-grid não vai te servir, a menos que você utilize baterias de lítio. E aí, a grande dica que o pessoal tem utilizado é reaproveitar as células das baterias de notebook para criar um banco de baterias de lítio capaz de suportar a sua necessidade. Já a viabilidade do sistema on-grid depende apenas da relação custo-benefício. Eu não aconselharia uma pessoa com baixo consumo, um consumo de até 80 kW mês, implantar um sistema on-grid. Mas se você tem um consumo acima de 200 kW mês, se você tem equipamentos de alta potência que consome bastante energia e se você tem um consumo elevado durante a noite, o sistema de microgeração fotovoltaica on-grid é perfeito para você. Bom, gente, isso é tudo. Lembrando que tanto o sistema on-grid quanto o sistema off-grid depende de um investimento inicial, que normalmente não é baixo e que o retorno é a longo prazo. Se você quiser saber quanto custa em média um sistema off-grid e um sistema on-grid, é só clicar aqui em cima para ver o vídeo onde eu mostro quanto eu gastei no meu sistema. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para os seus amigos. E não deixe de se inscrever no canal. É de graça. Se inscreva e ative o sino de notificações para receber as outras postagens. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder com todo carinho. Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.